É com essa fiaça Vida, Vida, Vida Vida, Vida Vida, Vida Vida, Vida Irmã, irmã, irmã Mais sei, passaria Sai, sai, Catarina Sai, sai, Catarina Vem, 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 vem A Marcha Capoeira Vem, vem, vem A Marcha Capoeira Vem, vem a palmar e vem Vem aprender meu bem A jantar da poeira Quando eu me desco, com muita muita marinha Então eu encontro minha verdadeira alegria Então eu encontro minha verdadeira alegria Então eu encontro minha verdadeira alegria Vem, vem a palmar e vem Vem aprender meu bem A jantar da poeira Vem, vem a palmar e vem Vem aprender meu bem A jogar capoeira A jantar da poeira A jantar da poeira Vem, vem a palmar e vem Aрам Stocknatil Quando eu venho a lavar e vem A clubs 1966 Então eu encontro minha verdadeira San Lingard Então eu encontro minha verdadeira alegria Onde irá o mundo 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 Avisa meu mano, capoeira de Angola mandou lhe chamar Avisa meu mano, capoeira de Angola mandou lhe chamar Avisa meu mano, capoeira de Angola mandou lhe chamar Chora Maria, chora Chora Maria, chora Chora Maria, chora